A chuva, que atinge o estado desde o domingo, registrou o maior volume até o momento no município de Iraí, acumulando 39 milímetros nas últimas 24 horas. Na fronteira oeste, houve registros de fortes rajadas de vento. Às 4 horas da manhã, a ventania chegou aos 59 km por hora em Palmeira das Missões. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. Amanhã, a chuva persiste em todo o Rio Grande do Sul. A tendência é que o dia comece com bastante variação de nebulosidade e pancadas a qualquer hora em todas as regiões. Mas olha, uma atenção especial para o norte do estado. A previsão é que essas áreas aqui próximas à Santa Catarina registrem temporais fortes, com altos volumes de precipitação, diferentemente do extremo sul, onde a chuva deve ser mais tranquila. A região metropolitana tem tempo chuvoso. Em Porto Alegre faz 20 graus. No litoral sul, a previsão é que o acumulado chegue a apenas 8 milímetros. Pelotas tem mínima de 13. Chove com trovoadas e possível queda de granizo no norte gaúcho. Os termômetros não ultrapassam os 18 graus em Erechim. Tempestade com rajadas de vento na região central. Em Santa Maria faz 15 graus pela manhã. A fronteira oeste vai ter uma quarta-feira instável. A máxima é de 23 em São Borja. Os estabelecimentos comerciais localizados no caminho do gol em Porto Alegre estão muito satisfeitos com o faturamento durante a Copa do Mundo. No entanto, mesmo quem está no centro da principal rota de torcedores na cidade reconhece a segmentação do consumo. Um dos principais pontos de encontro dos estrangeiros na capital gaúcha, o chalé da Praça 15, investiu na infraestrutura e já recebeu cerca de 6 mil turistas. Edmir Simonetti, proprietário do local, estima um aumento de 100% no faturamento do restaurante. Mas ao comparar a movimentação com outros empreendimentos em shoppings de Porto Alegre, o contraste aparece. Tem lojas que caiu 30%, 10%, porque estão fora do circuito do turista. O turista está aqui por uma finalidade. É futebol, muita cerveja, muita gaipira e muita festa. Então, é totalmente, quem não está no circuito da Copa, não está feliz no comércio, não. O mercado público, ponto de encontro dos gaúchos e também dos turistas, está mais movimentado. Argentinos, pouco a pouco, tomam os corredores e visitam o local. No entanto, o fluxo de pessoas não se traduziu em aumento no faturamento. A não ser nas lojas de produtos artesanais, que o pessoal busca mais, comprar um presentinho, alguma coisa para levar, o restante caiu em torno de 30% a venda. Principalmente em dias de jogos, em torno de uns 30%. Principalmente em dias de jogos da seleção brasileira, cai mais. A gente também tem que fechar antes, mas faz parte também. A gente também gosta de futebol e acho que, independente disso, é importante para nós a Copa. A seleção argentina realizou hoje o reconhecimento do gramado do Beira Rio. Amanhã, uma da tarde, ela enfrenta a Nigéria, pela última rodada da primeira fase da Copa do Mundo. A imprensa não teve acesso ao treino. Pouco antes da chegada da delegação portenha, era grande a mobilização de torcedores nas proximidades do estádio. Um forte esquema de segurança foi montado no local pela Brigada Militar. Um dos jogadores mais aguardados era o craque Leonel Messi. O ônibus, trazendo a seleção argentina, chegou por volta de uma e meia da tarde, passando direto pela torcida, que foi a loucura com a proximidade dos ídolos. E a capital gaúcha foi praticamente tomada pelos argentinos e recebe um número recorde de turistas nesta semana. Com a cidade cheia, a hospedagem alternativa favorece a amizade entre vizinhos. É o que está acontecendo no acampamento Farroupilha, no centro histórico da capital. Hermanos, muitos hermanos. A fazendinha, espaço que normalmente era destinado para alojar animais, está tomada por barracas de quase 500 argentinos. Quatro lonas de 20 metros por 20 foram montadas para abrigar os campistas. Cristian está em uma delas. Ele não tem ingressos para o jogo, portanto vai acompanhar a partida pelo telão da FanFest. Está se sentindo quase em casa. A não ser por o idioma, é muito parecido. Os gaúchos, todo o comportamento, boa gente. Do alto desta estrutura, Luciano vai ter uma visão privilegiada do jogo, também na FanFest. Ele veio para Porto Alegre junto com esta turma de amigos de Córdoba. Acaba dormimos cinco e outros cinco na outra cabanha. Este grupo chegou no fim de semana e ganhou pouso gratuito no piquete do seu volneio. Eles falam que a gente é muito hospitaleiro, muito bom, que agrada. Então, a gente fica feliz com isso, em poder contribuir com alguma coisa. Aqui, a rivalidade entre brasileiros e argentinos não tem espaço. Gaúchos e hermanos compartilham a água do mate e a prosa. Que a amizade resista a um confronto direto em campo. E um tradicional ponto da Cidade Baixa, em Porto Alegre, também vira acampamento argentino. A festa dos hermanos já estava animada hoje, na véspera da partida contra a Nigéria. Trailers e barracas de argentinos dividiam o espaço com a tradicional feira na rua Loureiro da Silva, no Largo Zumbi dos Palmares. Oscar percorreu mais de dois mil quilômetros para ficar em Porto Alegre. Ele está acampando com a esposa e um amigo. Temos toda a cama e temos a comida que traímos desde a Argentina. Venimos de Mendoza, nós dois mil quilômetros. Temos acampado porque o custo de Argentina por o cambio é muito caro. Era impossível vir em hotel. Então, uma forma de vir é vir assim. Alguns nem têm ingresso, mas nada é motivo para desânimo. Luca vai assistir ao jogo na FanFest. Essas coisas que vemos aqui são mais do que maravilhosas, porque a Argentina e o Brasil têm muito em comum. É uma experiência única, garante o argentino. Mesmo em clima de festa, a rivalidade não é esquecida e os brasileiros provocam os hermanos. Aqui, tudo serve de pretexto para a bola rolar. Muito bom, assim. A gente tem uma interação muito legal, assim. Eles também estão pela amizade, pela festa. Nós também estamos. Então, está sendo muito interessante, assim. Em clima de Copa do Mundo, brasileiros e argentinos estão unidos. Pelo menos, enquanto as duas seleções não se encontram no gramado. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no Jornal da TVE, a primeira edição, ao meio de 30. E nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho